Olá, futuros caloros! Eu sou a professora Mariana Porcota, sou professora de Física C, tá? E hoje, então, a gente vai ter a aula 11, que é a Associação de Resistores e Curto-Circuito, ok? Vamos lá falar de interruptores um pouquinho, né? É um assunto que acho que todo mundo tem um pouco de conhecimento, tá? E é esse cara mesmo que está na casa de vocês lá, que serve para acender e apagar a luz. Essa é a função dele, abrir e fechar determinado circuito, ok? Quando a chave dele está aberta, isso quer dizer que a luz, por exemplo, daquele cômodo está apagada, circuito aberto, tá? E quando essa chave está fechada, quer dizer que a lâmpada lá está acesa, ok? Só para constar, não existe só esse tipo de interruptor, existem outros N tipos, né? Usados na eletrônica, usados na eletromecânica, tá? E, enfim, existem outros vários modelos, ok? Só coloquei esse modelo aqui, porque é o mais comum para a gente, tá? É o que é mais associável aqui, tá? E uma aplicação dele, então, né? É o que a gente tem na nossa casa, tá? Ah, como a gente está usando o sentido convencional da corrente, então, a corrente sairia, né? Minha carga sairia do lado positivo, vai chegar até a chave, só que ela não vai conseguir, desse lado, não vai conseguir chegar do outro lado da chave. Aqui é uma representação, um esquema, né? Do nosso circuito, e ele não consegue atravessar esse pedacinho aqui, então, a nossa lâmpada vai estar apagada. Vai ter um circuito aberto, ok? Agora, com o circuito fechado, ou seja, a minha chave, né, está fechada, quando a carga chega desse lado, ela consegue passar para o outro, tá? Quando a chave está fechada, ou seja, o interruptor está acionado, digamos assim, né? Esse pedacinho aqui funciona como se fosse um pedaço daquela afiação, né? Um curto circuito, e aquela lâmpada, então, acende, né? E ela fica acesa até que se tome, então, outra ação naquele interruptor, apague, assim vai, ok? Então, essa é a função do interruptor, né? Abrir e fechar o circuito, só isso. Agora, a gente vai trabalhar também com a sensação de resistores, tá? A aula passada, então, a gente apresentou um que é o resistor, para que ele serve, ok? E, a partir de agora, a gente vai ver como associar estes caras. Existem duas principais associações de resistores, que é em série e em paralelo, tá? A gente hoje vai trabalhar as duas, ok? Mas por que eu associo esses resistores? Porque, às vezes, a gente quer um valor de resistor que eu não tenho, um componente, ou, né, ele precisa de uma função diferente, ou ela acompanha um outro componente, que a gente vai ver nas próximas aulas. Lembrando que agora, como a gente só está trabalhando com resistores, só vão ter resistores nos nossos circuitos, né? Mas, mais para frente, ainda vai aparecer outros caras aí, ok? Então, aqui é um circuito puramente resistivo, e essa associação é uma associação em série, ok? Como assim? Fila indiana de resistor, tá? Então, aqui eu vou ter do ponto A o R1, R2, R3, um do ladinho do outro, ok? Sem nenhuma distinção, vai ficar aqui bonitinho e organizadinho, tá? É assim, simplesinho, a associação de resistores em série, ok? Como que funciona, tá? Aqui eu vou ter a mesma carga, né? A mesma corrente passando por todo mundo, ok? Então, o que vai variar é a tensão em cima de cada resistor, ok? Guardem essa informação aí no cantinho do coração de vocês, que é bem importante, tá? Então, não há variação de corrente, porque ela não tem como desviar, ela vai ter que passar por todos eles, beleza? Mas vai ter variação de tensão, né? Em cima de cada resistor. Aqui, nesse próximo, uma fatinha que eu coloquei mais os pontos C e D para facilitar a explicação. Então, aqui eu tenho, né, a minha diferença de potencial, a minha tensão da bateria, né, que é U. Só que quando a gente vai ver o lado dos resistores, entre A e C eu tenho o resistor 1, que eu vou ter, então, a tensão 1. Entre C e D, vou ter o resistor 2, logo, tensão 2. Entre D e B, vou ter resistor 3, logo, tensão 3, ok? E o somatório, então, de todos esses caras, ou seja, o 1 mais o 2 mais o 3, vai ser igual o 1, certo? Agora, apresentando matematicamente isso, né, então, eu vou ter que a minha tensão total lá da bateria vai ser o somatório de tudo isso aqui. Se eu substituir esse cara por esse, esse por esse, e assim vai, ou seja, a minha tensão por resistência vezes corrente, é o que a gente viu lá na aula passada, tá? Primeira lei de 1, ok? Então, eu vou ter essa formulinha aqui, tá? E se eu juntar essas duas, eu vou ter essa daqui, que nada mais é que a resistência equivalente é a soma das resistências compostas, né, ali daquele circuito. Tá, mas o que é resistência equivalente? Então, resistência equivalente é a resistência que a bateria, né, nesse caso ali, vai ver. Ela não vai saber que existem três resistores e que tem um que é um e tem outro que é um. Não, ela não vai saber que estão três caras ali. Ela vai saber o resultado de tudo aquilo, certo? Ela vê uma coisa só, que é o resultado de tudo aquilo. Daí, o que tem é outra história, ok? Então, esse resistor equivalente aqui é a soma de todo mundo, tá? É a junção desses três caras aqui, né, e se for um maior, enfim, outros, né, porque é o que a bateria vê, beleza? Para a seleção dos resistores em série, então, só relembrando, soma todo mundo na soma normal, simples, ok? Agora, para calcular, então, a potência dissipada lá naquele resistor, né, a gente vai utilizar essa fórmula do PRI que a gente viu lá na aula 9, ok? Sempre que a gente for calcular a potência dissipada, a gente vai utilizar essa fórmula, tá? Então, é só aqui, né, é a mesma fórmula ajustada, então, para cada resistor, tá? E uma aplicação dos resistores em séries, né, é o pisca-pisca, conforme eu já falei antes, tá? E a gente sempre fica nervoso, fala, ah, aquele pisca-pisca queimou, aquela época de Natal, ah, que, né, que ódio que não funciona, tá? E como eles estão associados em série, se uma lampadazinha, que não deixa de ser uma resistência, ela queimar, vai fazer com que aquele, é, todo aquele circuito, né, todo aquele pisca-pisca não funcione, porque quando ela queima, é como se fosse uma chave aberta, entendeu? Não, é, abriu aquele circuito e não funciona mais, até que você descubra, né, ou jogue fora, ou descubra qual lampadazinha está estragada, vai lá e troque, e deve funcionar bonitinho, beleza? Então, o exemplo lá da resistores em série, pisca-pisca. Agora, resistores em paralelas, pode ver que a disposição deles é totalmente diferente, tá? Então, aqui eu também tenho três resistores, né, e aqui, então, eu tenho os terminais A e B da minha bateria, ok? Só que agora a gente pode analisar que mudou um pouco. Eu tinha uma corrente, por exemplo, saindo de A, e ela vai chegar aqui nesse ponto, e ela vai se dividir, um pedaço vai para R1 e outro pedaço para R2, para R3. Vai chegar aqui e vai se dividir de novo. Vai um pedaço para R2 e outro pedaço para R3. Daí, quando chega aqui, ela se junta de R2 e R3, e aqui junta de R1 e R2 e R3, né? Então, é isso que vai acontecer, tá? Aqui nos resistores em paralelo vai ser ao contrário. Então, a tensão vai ser a mesma para todo mundo, porém, a corrente vai mudar, tá? A corrente vai ser uma para R1, outra para R2 e outra para R3, ok? Porque ela vai se dividindo conforme vai chegando aqui nesses pontos, certo? Então, relembrando, então, tensão é a mesma para todo mundo e corrente é quem muda, ok? Essa informação é importantíssima também, tá? Só deduzindo, então, essa fórmula aqui de forma bem rápida, tá? Então, aqui eu sei que a soma de todas as correntes nestes resistores é igual à corrente total, que é a que sai da bateria, tá? Trocando, então, a simula corrente por tensão vezes resistência, lá, que é a fórmula do URI, primeira lei de ONG que a gente viu na aula passada, tá? Então, substituindo aqui, né, eu vou chegar nessa formulinha, ok? Que nada mais é do que o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de R1, R2 e R3, ok? Então, é uma soma normal, isso que é o inverso de todo mundo, inclusive do meu resultado, tá? E eu também posso calcular destas outras duas formas, tá? Aquela, essa daqui, né, como eu falei anteriormente, é a minha fórmula principal, aquela que vai dar certo com todo mundo, mas, por exemplo, né, E se eu tiver somente dois resistores, eu posso aplicar aquela fórmula, como eu posso, né, usar essa fórmula simplificada, porém, ela só funciona para dois resistores que estão em paralelo, tá? Então, aqui é o produto pela soma destes dois resistores. Ou quando eu tenho vários resistores de mesmo valor, então, aqui é o valor da resistência pelo número de resistores, ok? Tá, agora eu também posso ter a associação de resistores mista, que nada mais é do que a junção dessa associação paralela com a associação em série, tá? Não existem outras fórmulas, não existe nada, só que agora a gente vai ter que fazer uma coisa de cada vez, tá? Não dá para pegar e simplesmente calcular tudo de uma vez, como a gente estava fazendo até agora. Tem que fazer uma coisa de cada vez. Então, você pega o seu circuito, analisa e vê por onde você vai começar, tá? Não vai querer responder tudo de uma vez, não vai passo por passo, tá? Aqui não funciona. Então, vai lá. Ou você começa por aqui, por exemplo, você faz essas duas, né, resistência 1 e 2 em série, ou você pega e responde essa daqui, né, esse pedacinho aqui, R3 e R4, né, em paralelo. Por exemplo, eu vou começar pelo paralelo. Eu peguei e associei R3 e R4 em paralelo, que deu um resultado, e esse resultado eu somei com R2 e R1, que estavam em série, que deu uma resistência equivalente, que está entre A e B, e essa resistência equivalente é o que a minha bateria vai visualizar, digamos assim, tá? Já com números, a gente já vai calcular, vai ficar um pouquinho mais claro, um pouco mais pra frente, ok? Certo? E agora, então, reostato. O reostato, ele também é conhecido como potenciômetro, tá? É um cara comum aí na nossa vida. Ele encontra lá em abajur, né, os mais antiguinhos aí. E, por exemplo, pra diminuir e abaixar o volume de som, existem outros vários exemplos, tá? Mas o mais comum que a gente pode encontrar é esse carinha aqui, mas existem outros vários modelos, tá? E ele tem essa cara, e esse pedaço dele aqui, ele gira, tá? É como se fosse um parafusinho e ele vai girando pra lá e pra cá, e isso faz com que ele muda, mude a resistência. Então, por exemplo, ele não vai ter uma resistência fixa. Conforme eu vou girando, ele vai mudando a resistência, tá? Pra quem já teve aula comigo, né, presencialmente, vai ter, vai lembrar lá que quando eu levo um circuitinho e tem uma lâmpada que ela fica acesa, ela brilha bastante, e de repente, ela fica mais apagadinha. E assim vai, então, quem faz todo esse trabalho é o reostato, ok? Ele é representado, então, num circuito dessa forma aqui, ou dessa, né, um símbolo de resistência com uma flechinha. E é assim o esquema dele, tá? Essa é a representação dele, ok? Nesse primeiro exemplo aqui, é uma lâmpada quando ela tá bem acesa. É uma lâmpada quando ela tá bem acesa. Como eu sei que ela tá acesa, tá? Porque aqui, né, a minha carga, ela vai sair do positivo, vai passar pela lâmpada, e aqui ela vai só pegar, como esse cursor aqui, né, essa flechinha vermelha, tá indicando que posição que aquele rostato tá. Então, ela tá bem pertinho de A aqui. Ele só vai pegar esse pedacinho da resistência, certo? Então, aqui, o lino vai privar aquela passagem de corrente, e vai passar quase todo mundo, e vai fazer, então, com que essa lâmpada acenda, tá? Mas agora, nesse segundo caso, eu vou ter aqui a minha carga saindo do positivo também, vai passar pela lâmpada, porém, meu cursor vai tá lá no B. E essa carga, ela vai ter uma dificuldade imensa de passar por esse rostato, porque vai ter um tantão de resistência pra ela passar. Então, aquela lâmpada, às vezes, ela fica bem fraquinha, ou pode até apagar. Ou, por exemplo, se fosse o volume do som, ele ia tá bem baixinho e aqui bem alto, ok? É assim que funciona o rostato, tá? Quando cai exercício sobre ele no vestibular, cai mais de aplicação mesmo, o volume de interpretação, ok? Porque ele é um pouquinho mais chatinho pra você efetuar os cálculos. E o curto-circuito, por último, tá? Eu trouxe dois exemplos. No final das contas, é a mesma coisa, só que são duas aplicações bem distintas, ok? E aqui é uma aplicação mais usual, tá? Que, imagino que já tenha acontecido com todos vocês. Que é, ah, você colocou, né, um aparelho na tomada, e aquela tomada não era capaz de fornecer, então, tanta corrente quanto você queria, né? Ou aquele aparelho sobreaqueceu, não sei, pode ter acontecido várias coisas. Mas, o que aconteceu aqui, aparentemente, foi que passou muita corrente pra esse condutor, e ele sobreaqueceu, derreteu, e fechou um curto, né? E, às vezes, até explode, pega fogo, sei lá, isso é perigoso, cuidado, tá? Ou, às vezes, fala assim, ah, não use Benjamin ou T, né? Enfim, que é perigoso, porque pode acontecer isso, né? Uma sobrecarga ali naquela, naquele ponto de rede, tá? Mas, existem também uma outra aplicação pro curto-circuito, que é nos nossos circuitinhos, ok? Aqui, eu tenho três exemplos, que fala assim, tá? Então, aqui eu tenho o lado positivo da minha bateria, que é esse risquinho maior, então, minha carga vai sair daqui, e vai chegar nesse ponto, e vai ter duas opções, ou ela passa pela resistência, ou ela vai para esse pedaço de baixo. Vamos analisar o pedaço que vai para baixo. Vai chegar nesse outro ponto, e vai ter outra opção. Ele vai passar por esse condutor aqui, ou pela resistência. O que você acha que a carga vai preferir? Vai passar por um lugar que ela vai ter um monte de oposição, vai ser difícil para passar, porque ela vai ter resistência, ou ela vai passar por um condutor, né, de resistência desprezível aqui, que ela não vai ter dificuldade nenhuma para passar. Lembrando, então, que a nossa carga vai ser preguiçosa. Ela vai querer o caminho mais fácil, ok? Então, ela vai passar, né, por um condutor onde tem a resistência menor possível, ok? Então, ela vai fazer esse caminho aqui, tá? Vai fazer um caminho do meio aqui. Ela vai passar por esse fio condutor, e vai simplesmente ignorar a existência dessas duas resistências, ok? Beleza. Nesse segundo exemplo, né, eu vou ter, então, também que a minha carga vai sair do lado positivo, e vai passar por essa resistência, porque ela não tem a oposição, simplesmente, e vai chegar nesse outro ponto e vai pensar, ah, então, vou passar, né, para o meu, para um condutor de resistência desprezível, ou por uma resistência? Claro que pela resistência desprezível, tá? Então, vai simplesmente passar somente pela resistência de cima, e pela resistência de baixo, é inútil a presença dela ali, tá? Não vai acontecer exatamente nada. Se ela estivesse ali, ou, por exemplo, fosse uma chave aberta, não ia acontecer nada, porque, né, aquela presença daquela resistência ali vai ser inútil, tá? Não vai interferir em nada no meu circuito. E aqui, no meu terceiro caso, eu vou ter, é, uma bateria aqui, só que aqui parece que não tem um curto-circuito, tá? É um curto-circuito mais mascarado, digamos assim, porque eu tenho, então, uma bateria aqui no meio, tá? Minha carga vai sair daqui, ela vai ter duas opções, ou vai passar por essa resistência, ou por essa, ok? Mas ela vai ter resistência mesmo assim para passar, porém, ela vai passar para a resistência de menor valor. Digamos que a de cima seja uma resistência de 10 ohms e a de baixo é de 20. Ela vai passar para a de 10 ohms. Então, a de 20 ohms que está aqui embaixo simplesmente vai ser ignorada, ok? Então, está a curto-circuitada também, tá? Só vai passar, então, lá de cima, vai fazer esse triângulo de cima aqui, o caminho daquela corrente, tá? Então, aqui são os caminhos que as correntes vão passar, no caso 1, pelo vermelho aqui, caso 2, pela parte de cima, e o caso 3, né? Vai escolher uma das correntes para passar. E agora, nossos exercícios, exercício 8, lá da pochila, fala assim, duas lâmpadas iguais de 12 volts, cada uma, estão ligadas a uma bateria de 12 volts, como mostra a figura. Estando o interruptor C aberto, as lâmpadas acendem com intensidades iguais. Ao fechar o interruptor C, observamos que, tá? Então, calma aí, vamos analisar uma coisa de cada vez, tá? Analisa primeiro o circuito, como ele está desenhado, ok? Eu tenho aqui um circuito em série, tá? A minha carga vai sair daqui, vai para lá, e vai passar por essas duas lâmpadas. porém, eu tenho essa chave C, tá? Interruptor, você pode chamar, né? Tem vários nobres. E se eu fechar essa chave C, o que vai acontecer? Você acha que a corrente, ela vai preferir passar por um lugar que ela não tem interferência nenhuma, ou vai passar por onde tem resistência? Ela vai passar por C, certo? Então, A vai ser ignorada, como se ela não existisse, se C estiver fechado, certo? Então, ela vai apagar. E outra coisa, é, existia uma potência dissipada que estava aqui, certo? Como não vai, se eu fechar C, essa potência que estava sendo dissipada aqui, não vai ser mais, né? Essa lâmpada B, ela vai brilhar mais intensamente, ok? Porque aqui, ela vai poder gastar, então, uma potência maior, ok? e ela vai ter, então, receber uma carga maior ali. Ok? A minha resposta correta, então, nesse caso, vai ser a resposta A. A A vai apagar e a B vai brilhar mais intensamente, tá? No exercício 3, lá da apostila, fala assim, a resistência equivalente entre os terminais A e B da bateria ideal do circuito elétrico a seguir é igual a, eu tenho esse circuito aqui, já de cara, quando você olha para ele, você consegue ver que eu tenho um curto-circuito, ok? Mas vamos analisar com calma, tá? Analisem, então, o meu circuito maravilhoso, meu Deus. E você pode visualizar aqui, né? A primeira coisa, quando você vê esse fio aqui na diagonal, você fala, ixi, é um curto-circuito, hein? Tá? Mas eu tenho outro também, tenho dois curto-circuito, não bastou um, tenho que ter dois, tá? Então, vamos lá analisar o caminho que aquela carga vai fazer, vai sair do positivo, vai passar por B, vai aqui, passar por esses dois, essa resistência de 2R, tá? E vai chegar aqui, vai se dividir, vai por R ou vai por aqui? Vamos pelo caminho mais fácil, tá? Vai chegar aqui, vai para o curto-circuito ou vai por R? Pelo curto. Então, eu vou fazer esse caminho aqui, ó, tá? Ela vai simplesmente passar só pelo 2R. Ou, se ela chegar aqui, passar por esse outro curto-circuito. Então, ela também pode ir por essa parte mais externa, ok? Então, no final das contas, eu vou ter que, até desenhei aqui outras letrinhas para que fique mais didático, tá? dê para entender melhor. Então, aqui ela vai do lado positivo da bateria para B de B, para C de C, para D de D, para H, H, A, A negativo. Ou, positivo, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, A, A negativo. Ok? Ela vai excluir a existência desses dois resistores de resistência R, ok? Sempre quando a gente analisa um curto-circuito, a gente imagina que ele exclua o que está para frente, ok? Mas também tem que analisar o que ficou para trás aqui, ó. Cuidado para não esquecer desse cara, ok? Ele convida você a esquecer desse cara aqui para você errar e marcar a alternativa errada, tá? Então, ele exclui a existência desse e desse cara, beleza? No final das contas, o que a minha bateria vai ver é somente esse 2R, tá? Isso tudo aqui é equivalente ao que eu desenhar isso daqui, são exatamente a mesma coisa, ok? Minha resposta correta, então, vai ser B. E o exercício 4 da Mackenzie fala assim, a resistência elétrica do resistor é equivalente a seção abaixo entre os pontos A e B e E. só de olhar esse circuito dá um desespero, não dá? Mas vamos passo por passo com bastante calma, tá? Vamos lá. Quando a gente vai analisar um circuito, normalmente começa pelo lado que está mais longe da bateria, a bateria estaria aqui, né, entre A e B, e a gente analisa sempre o pedaço mais longe da bateria, porque é normalmente mais fácil de reduzir esse circuito, tá? Lembrando, então, que a gente está tentando reduzir esse circuito para descobrir a resistência equivalente, que nada mais é o que a bateria está visualizando, tá? Então, aqui eu vou fazer primeiro a associação em série, tá? Desses dois, dessas duas resistências, que vai resultar nesse 2R. Sempre vai fazendo os desenhinhos passo a passo nossa vai se perder, principalmente no circuito que é grande, que nem esse, ok? Então, aqui vai dar 2R, tá? A gente vai somar, então, resistência equivalente, R mais R, né, associação em série. Daqui, eu consigo visualizar também que eu tenho esses dois caras que estão em paralelo, ok? Então, eu vou somar o inverso ou o produto pela soma, tá? que vai dar R. Eu calculei assim, pelo inverso, né? Então, 1 sobre resistência equivalente vai dar 1 sobre R, ou seja, resistência equivalente igual R, tá? Só que aqui eu vi que essa resistência vai estar em série com essa, que como a gente calculou já aqui em cima, vai dar 2R. E daí, analisando de novo, eu consigo ver, vai ficar meio repetitivo, né? Mas eu consigo ver que esses dois caras aqui estão em paralelo, que vai dar, que tá escrito aqui em cima, que vai dar um resultado de R, que vai estar aqui, ó. E daí, o próximo passo, eu sei que esse cara tá em série com esse, eu vou calcular, então, que é uma resistência em série, que vai dar esse cara como resultado. E agora, eu consigo ver que esses dois caras aqui estão em paralelo, ok? Quando eles estão em paralelo, não necessariamente não tá bonitinhos, assim, que nem tava escrito lá, não só em paralelo, tá? Às vezes, eles vão estar com uma cara meio feia, mas tá em paralelo do mesmo jeito, ok? Eu vou calcular dessa fórmula, como a gente já viu anteriormente, vai dar esse resultado R. Como esse cara com esse cara que estão em série, vai dar 2R, né? Um mais o outro. E esse, que tá em paralelo com esse, vou calcular dessa forma aqui, que vai dar um resultado de R, tá? Então, essa vai ser a resposta. Ou assim, ou assim, tá? Isso é a mesma coisa, tá? Minha resposta, então, é R, que nada mais é que B, ok? Lá, alternativa B da nossa questão, ok? Gente, acabou por hoje, então, tá? Resolva os exercícios, façam, tiram as dúvidas, tá? Os slides, como sempre, vão estar lá no Classroom, tá? Com umas dicas de simuladores pra que essa parte fique mais clara, né? E bons estudos pra vocês, até a próxima aula, beijos, tchau!